O que foi, Jarvis? Conforme sua solicitação, estou procurando por resíduos de radiação gama. Detectei grandes quantidades vindas de um complexo dentro de um território da AIM. A AIM e gama? Como? A Monica está tentando reproduzir a minha pesquisa. Eu dei a ela tudo o que ela precisava. Sinto muito, Bruce. Eu confiei nela. Imagino que você gostaria de se infiltrar da instalação. E fazer com que ela pare. Sim. Pra onde a gente vai? Já enviei as coordenadas ao Queen Jet. Doutor Banner gravou uma mensagem para você, Hulk. Ei, grandão. Se a Monica estiver lá, só faz o que tiver que fazer, tá? Obedeça ao Jarvis e à Kamala se eles mandarem você se controlar. E... Obrigado. Você está fazendo o que eu não posso. O que você está fazendo 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 o que você está fazendo. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou chegando no meu limite aqui. Vamos lá. 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 Ah! Ah! Acabaram todos! Aqui! Informação! Não! Conseguimos! Ali! Hora de derrubar esses guardas! É o Hulk! Não deixem ele entrar! Sabe o Guar! Vai lá! Você vai mais ou menos! Um dia... Ah! O que é isso? O que é isso? Parece que acabou por enquanto O que é isso? 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 Ah! 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 Acha que o Abomination foi criado aqui? Dificilmente. A I.M. ainda era pequena quando o Abomination surgiu. No entanto, é provável que ele tenha sido aprimorado aqui. Não curti, não. Será que a Monica ia tentar fazer mais rookies? É possível, apesar de ser muito difícil replicar em um laboratório padrão as condições que transformaram o Dr. Banner. Este é o andar do servidor para o Programa de Pesquisa Gama da I.M. Oh, que smaca. Isso mesmo. Eles entraram. Não deixem eles chegarem nos servidores. Não deixem eles. Esse terminal dá acesso ao Laboratório Gama Adiante. Não deixem eles. 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 Obrigado, Avengers. Os dados da pesquisa ficam em vários servidores para evitar perdas durante falhas de energia. Vocês precisam destruir todos para impedir experimentos futuros. Segurança, o que está acontecendo? Estou recebendo vários alertas. Eu cuido disso, doutora. Todas as unidades, detenham eles! Parece que a doutora Rapatini já sabe que vocês estão aqui. A CIDADE NO BRASIL É assim que se faz! Segurança, um dos servidores foi desligado. O que vocês estão fazendo aí? A mão já está aqui? A mão! 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 Esse servidor foi destruído. Ruth, você devia ter ficado no deserto. O mínimo que você podia fazer era me olhar nos olhos enquanto destrói meu trabalho. Faz o que ela tá pedindo. O elevador está desbloqueado. Vocês podem prosseguir para os níveis inferiores. Parece que o grandão também não corre com a cara da Mônica. Não tenho dados suficientes sobre as relações emocionais compartilhadas entre Dr. Banner e o Hulk. Ou talvez ele seja tipo um cão farejador que sente o cheiro de gente ruim. Não sei se ele gostaria da comparação. Não lembro. Beleza, vamos atrás da Mônica. Vocês são ingênuos mesmo, hein? Espera, o quê? Barricadas nas portas, protejam o laboratório! Não entendi nada. Não entendi nada. Beber pra dentro. Exame para dentro do amigo já quê? Não, não, não! Isso! Parece que acabou por enquanto! Não, 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 não! 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 Parece que a instalação de pesquisa Gama está inoperante. Façam com que o Bruce receba essa mensagem. Você vai se arrepender até o último fio de cabelo! É... 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 Eu não acho que vamos. Os Avengers vão te derrotar, Amorica. É só uma questão de tempo.